Música Ela parece uma bandeira ao vento Para de filmar muito embaixo Que não o pessoal vai querer ver outra coisa Para, para, para Levi, só posso falar É evidente que é seu É evidente que sempre é seu o voto Porque não podemos nos esquecer que Aparelho Escritor não reproduz Desculpe, mas Aparelho Escritor não reproduz Desculpe, mas Aparelho Escritor não É evidente que sempre é o voto Desculpe, mas Aparelho Escritor não